Olá, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Jopanas Dicas, Toques e Truques. Por favor, se inscreva em meu canal, compartilhe esse vídeo com os amigos, deixe seu like e acione o sininho para ser o primeiro a receber os meus novos vídeos. E esse vídeo é para mostrar para você como está o Morro das Galetas, o Morro da Caixa d'Água, em Guarujá, São Paulo. E o Morro das Galetas fica entre as praias de Astúrias e a Praia do Tombo. Aí na frente está a portaria de entrada, que faz o controle para não ter excesso de carros lá no mirante. E você não precisa pagar nada. E se você puder, traga um quilo de alimento não perecível para doar. Aqui ao meu lado esquerdo, há um mercado de peixes de Guarujá. Aproveite a viagem para comprar o seu peixe fresco. E aqui você tem a opção de subir a pé, de bike, de moto ou de carro. A pé você vai gastar cerca de 10 minutos para subir até o mirante. Deixe sua doação do alimento não perecível, pegue o cartão do estacionamento e prossiga a viagem. E quando chegar ao local, respeite as vagas, por favor, de idosos, de deficientes. Assim você não terá nenhum problema. Acabamos de chegar aqui no Morro da Caixa d'Água, o Morro das Galetas. E aproveite sua câmera para fazer belas poses. Temos aqui a vista da Praia de Astúrias. Vista bela da Praia do Tombo. Estou aqui à esquerda do Morro das Galetas. Aqui é o ponto mais alto do Morro das Galetas. Mostrando aí para vocês uma visão de 360 graus. É bonito. A visão aqui de cima. Vale a pena vir e conferir. Aqui está o pessoal aguardando melhorar o vento para pular de parapente. Você tem coragem? Então faça o curso e faça o seu corpo. Terminamos a nossa visão panorâmica de 360 graus. Agora vamos ao outro ponto do mirante, onde o piso é transparente. Observem que o local foi totalmente preparado para evitar que alguém caia. Aqui do mirante também projetado para cadeirantes, para que todos possam ouvir e usufruir destas vistas maravilhosas. Chegamos aqui ao ponto mais interessante, onde a base é totalmente transparente. Olha só. E daqui você tem outras belas vistas. E pode ficar tranquilo. O local é totalmente seguro. De novo, observem as belas paisagens que aqui de cima proporcionam. Como já dito, traga a sua câmera fotográfica e faça os vídeos, as fotos e compartilhe com os amigos por meio das redes sociais. Apreciem esta bela vista da Praia do Tombo. Portanto, quando você estiver esse ano aqui em Lão Guarujá, São Paulo, não deixe de vir aqui, né? O mirante das galetas ou o morro da caixa d'água para desfrutar dessas belas vistas que somente a natureza nos proporciona. Fica aí para você mais uma dica de turismo. E tenha certeza que você não vai perder a sua viagem. Eu gostaria de agradecer muito pela sua excelente companhia. Por favor, compartilhe este vídeo com os amigos. Se inscreva em meu canal. Deixe seu like. Fica aí, meu. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.